Depois de se reunir com deputados no Palácio Piratini para apresentar a proposta da Lei Orçamentária Anual para 2020, o governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, entregou o projeto na Assembleia Legislativa. Acabamos de fazer a entrega da nossa primeira peça orçamentária. Como eu já disse ao presidente dessa casa, é importante que eu refira ao senhor também, que ela vem com base naquilo que foi decidido liminarmente pelo Tribunal de Justiça do Estado, ou seja, um acréscimo de 4,06% no geral aos poderes. Embora seja uma decisão liminar, decisão judicial tem que se cumprir. O orçamento estima a receita em R$ 61,2 bilhões e R$ 66,4 bilhões de despesas. Em que a gente tem de pessoal R$ 30,7 bilhões, R$ 11,8 bilhões de custeio, mais de R$ 11 milhões também de transferências a municípios e temos R$ 1 bilhão somente para investimento. Infelizmente, é menos do que nós gostaríamos, mas essa tem sido a realidade do Estado nos últimos anos. Além disso, a gente tem um orçamento da segurança, o maior orçamento é o da segurança, são R$ 10,7 bilhões para a segurança pública, R$ 9,2 bilhões para a educação e R$ 4,5 bilhões para a área de saúde e aí depois a gente tem as demais áreas. A previsão é de que o projeto seja votado em plenário no dia 26 de novembro. E aí E aí E aí Obrigado.